E aí, tudo bem com você? E aí, tudo bem? É? Ó, e aí? Você é uma pessoa que ouve aí e se preocupa com o problema do outro? Tenta se colocar no lugar das outras pessoas? Isto é ser empático. Nem todo mundo é. Mas dá pra aprender a ser empático. Dá pra aprender a ter empatia. Não sabia disso, confesso pra você. E é sobre isso que conversamos com um especialista, pra que a gente possa entender melhor o que é essa tal de empatia. Vamos ver. Quantas vezes no nosso dia a dia só escutamos o outro, mas entender e se conectar que é bom? Nada. Se você se identificou, é porque talvez esteja faltando um pouco de empatia. É a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro. E colocar no lugar do outro significa entender o que o outro está sentindo, de que maneira o outro está pensando, qual é o gosto que a pessoa tem, e usar isso pra orientar as nossas ações nesse relacionamento. Doutor, uma pessoa que não é empática, ela pode mudar? Sem dúvida nenhuma. Na medida que ela puder começar a se interessar, não só pelos seus próprios sentimentos, mas também pelo dos outros. E mais ainda, entender que ao ser empático, isso traz benefícios pro outro, claro, que foi atendido e ajudado, mas também pra própria pessoa, que acaba ficando com mais frequência, menos ansioso, menos depressivo. Essa mudança aconteceu com a chefe de cozinha, a Luciana, por isso eu vim conversar com ela. A Luciana era uma criança que brigava com todo mundo. Luciana, o que aconteceu na sua adolescência que te fez mudar? Aos 16 anos eu passei por um problema de saúde, um transtorno depressivo, que me fez enxergar as coisas de uma maneira diferente. Tanto pela empatia que eu recebi das outras pessoas, como eu aprendi a me colocar no lugar do outro. Luciana, depois que você se tornou uma pessoa empática, o que mudou na sua vida? Eu me tornei uma pessoa mais feliz, eu me tornei uma pessoa mais rodeada por amigos. A Luciana tem razão. A empatia faz bem pra saúde da pessoa e deixa o ambiente em volta dela mais leve. O Vitor surgiu como um personagem pra nossa reportagem de empatia de uma forma diferente. Quem que indicou você, Vitor? Foi uma amiga do meu trabalho. E o que ela disse pra nossa produção? Que ela me reconhece como a pessoa mais empática da vida dela. O Vitor sempre foi muito próximo da família e vem dessa base o amor e respeito ao próximo. Eu sempre vi os relacionamentos da minha família serem construídos na base do respeito e do amor e eu acho que eu cresci vivendo nesse ambiente e fui criado assim. Em tempos tecnológicos tem sobrado exposição e faltado conexão, mas algumas dicas podem ajudar. Deixe o celular de lado um pouco durante a conversa. Compartilhe seus erros com o outro. Seja tolerante com as diferenças. Seja curioso. Que tal perguntar para o desconhecido? E descobrir que vocês têm pontos em comum. Pedir feedback. Isso também te ajuda a descobrir se está sendo empático com os outros. Mas sempre é possível ir mais longe. A compaixão, ela é o passo seguinte da empatia. A compaixão faz com que eu queira fazer alguma coisa para diminuir o sofrimento daquela pessoa. Quer um exemplo? No filme Os Intocáveis, a amizade que surgiu da relação de um milionário tetraplégico com seu funcionário traz doses de empatia e compaixão pelo próximo. Mas é possível? Cada uma, né? O negócio é o seguinte. Aprendeu aí como é que faz? Tem que ouvir as pessoas, né? Vamos ser mais empáticos. Olha...